Olá, você que acompanha a TV Paraguaçu, estamos aqui na Casa de Carnes Avenida para falar sobre o Feriadão Prolongado, que vem aí, nada melhor que você vir para cá para já começar a pensar naquela carninha, naqueles preparados especiais para curtir o feriadão no final de semana Quem vai falar sobre as promoções para a gente hoje é o David, ele é a salgueira aqui David, fala para a gente, o que as pessoas podem encontrar de especial para o Feriadão Prolongado? Especial e no preço bom, contra filé de R$ 43,00 por R$ 37,90 Vai ter a maminha de R$ 35,00 por R$ 32,90 Fora as variedades que vão ter de recheados, assados para o final do feriado E David, várias promoções, além de toda a qualidade que a Casa de Carnes Avenida já oferece Toda a variedade, muitas promoções para o consumidor vir aproveitar mesmo Sim, sim! E fora que tem o Alcatra, estava R$ 42,00 também por R$ 39,90 Vamos ter o meu da paleta de R$ 35,00 por R$ 31,90 Tem muitas carnes gerais, todas na oferta esperando vocês Agora, para quem gosta de praticidade, a Casa de Carnes Avenida oferece também vários preparados Peças temperadas, tem o Vulcão que é sucesso A novidade é sucesso agora, né? Vulcão, vamos ter almôndegas, almofadinhas, coxinha do chefe Fora os outros desossados, sobrecoxa, coxa, sobrecoxa Vamos ter a parte de costela recheada, cupim recheado, costelinha no barbecue Picanha suína, joelho de porco, muitas variedades do sistema aqui hoje E outra coisa que faz muito sucesso aqui são as linguiças, né? Sim, sim! Que são produzidas aqui e todo mundo ama! Todo mundo ama! Muito sucesso ter linguiça cuiabana, ter escarola de queijo de alho Tem a de legumes, tem a de long bacon, foras mistas, mistas com pimenta Tem muitas variedades e vários sabores diferentes E quem quer aproveitar, então, é só vir para a Casa de Carnes Avenida Nesse feriadão prolongado, fazer suas encomendas Qual será o horário de atendimento no feriado? O atendimento será das sete e meia até as três horas da tarde E no final de semana, o atendimento é o horário normal, né? Isso, o horário normal É isso aí, vem para a Casa de Carnes Avenida, então, e aproveita!